Tribuna na TV Olá, boa tarde a você que está acompanhando a nossa emissora MCATV, canal 6, Davi Acabo TV, Itajaí Navegantes, você pela internet, muito obrigado pela sua audiência, já está no ar o nosso Tribuna na TV, 3046-6406-47, é o DDD, é o nosso telefone, se você quiser ligar, deixar o seu recado, pode manter contato com a gente. Nosso e-mail é tribunanatv, arroba tvmca.com.br, durante o programa pela internet, o Facebook, Tribuna na TV, entre em contato com a gente, mande o seu recado que nós repassamos aqui no ar. E o site da emissora, tvmca.com.br, onde você acompanha a programação ao vivo e também você tem todas as informações sobre os programas da nossa emissora e muito mais, além de notícias atualizadas diariamente pelo nosso departamento de jornalismo. Boa tarde, Antônio Carlos. A série do nosso programa pode ser vista em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar do mundo. Hoje está fazendo uma semana, exatamente, que caiu aquela chuvarada, sexta-feira passada, foi no dia 12, graças a Deus o tempo melhorou, o pessoal continua trabalhando celeremente na estrada da Rainha, tentando recuperar parte do morro, o deslizamento que houve lá no Balneário Camboriú. E esse deslizamento acabou com que as autoridades determinassem a interlição total desta ligação importante do Balneário Camboriú. Além de ser uma rodovia panorâmica, é uma rodovia que faz a ligação entre a parte central do Balneário Camboriú e com outras praias da região. Então, nós estamos aqui na torcida de que o tempo continue bom, assim como vem acontecendo desde o sábado passado. Chuva, por enquanto, dá um tempo, né, São Pedro? Pois é, o prefeito Balneário Camboriú, ele distribuiu uma nota à imprensa justamente sobre esse assunto aí que o Antônio estava falando com relação ao morro da Rainha. Ele colocou essa nota na imprensa, explicando detalhes por detalhes do que está acontecendo ali, mostrou uma foto com pontuação de locais, enfim. Ele deu um esclarecimento técnico, o prefeito passou uma informação hoje. Coisa rara, né, Lacerda? Ele colocou na imprensa, né, essa informação para que as pessoas pudessem tomar conhecimento de tudo aquilo que está acontecendo. Eu acho que até por uma questão de que o, já que o Ministério Público está pegando legal, né, no pé, ele resolveu dar essa divulgada. Mas estava mais do que na hora, mais do que na hora de dar explicação. Faz tempo que a gente não ouve nada oriundo do Palácio Municipal do Balneário Camboriú, né, do prefeito, da prefeitura. A gente ouve de outros, mas não ouve o prefeito, o Edson Renato Dias. A gente não ouve, a gente não vê, a gente não ouve e, consequentemente, não ouvindo e não vendo, isso acaba gerando um burburinho muito grande, politicamente falando. É bom o prefeito se manifestar, pelo menos de vez em quando, né? Olha, vamos à previsão do tempo para este final de semana. Roda aí. Itajaí amanheceu ensolarada e não deve chover. A temperatura mínima deve ficar em torno dos 15 graus e a máxima deve chegar aos 25. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Na capital, sol com algumas nuvens e também não há previsão de chuva. A temperatura mínima prevista é de 16 graus e a máxima de 25. Em Tubarão, sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura mínima deve ficar em torno de 15 graus e a máxima de 25 graus. Em Urubici, região serrana do estado, o frio permanece. A temperatura mínima é de 2 graus e a máxima pode chegar aos 18. Em Joinvilha, a temperatura mínima deve ficar em 16 graus e a máxima pode chegar aos 26 graus. Daqui a pouco, daqui a pouco, que tem a Casa das Sopas. Não é já, não. Vamos segurar. A Casa das Sopas é um ponto tradicional do baulhário Camboriú. Mas hoje, quem está fazendo aniversário, hoje é o dia do índio. O índio, que era dono de tudo, ainda continua sendo dono de uma boa parcela de terras por esse país. Mas, antigamente, o índio queria colar, o índio queria pito. Hoje, o índio quer caminhonete importada, o índio hoje quer viajar para o exterior. Está lá dentro, está no direito dele. É verdade. Mas hoje é o dia do índio. E hoje também é o aniversário do rei, Roberto Carlos. Roberto, hoje, se eu não estou equivocado, está completando 72 anos de idade. O filho de Lady Laura. A mãe dele morreu recentemente. E o Roberto Carlos está por aí ainda, plantando os seus sucessos. E ele continua sendo, na minha opinião, o cara. Certo? E é o aniversário também hoje do meu querido amigo de Brusque, Dalírio Resilio, que foi três vezes vereador. E hoje tem um filho vereador, o André. E, além disso, ele é o secretário do Desenvolvimento Econômico no governo Paulo Essel, no município de Brusque. O Danilo, que é casado com a Silvia, tem três filhos. Aqui na bancada do tribunal, parabéns ao querido amigo, que é presidente do Brusque Futebol Clube também. Agora, inclusive, vai tomar posse na próxima segunda-feira. E ele almeja, assim como a direção do Marcelio Dias também, reconduzir o Brusque e a divisão de elite do futebol de Santa Catarina no ano que vem. Que você tenha êxito, que você tenha sucesso. E parabéns pelo teu aniversário, Du. Olha, a nossa equipe conversou com uma senhora chamada Rosilda, moradora do loteamento Nilo Bittencourt. Ela estava aqui no centro, está já aí? E conversou com a nossa equipe. Você vai ouvir a história dessa senhora e depois nós vamos comentar. Olha aí. É que eu estou sem água, estou sem luz. E eu queria que eles tomassem providência, porque eu tenho três crianças pequenas. E eu já fui na habitação, na fama, e eles não querem liberar para mim, botar água e luz. Já falei com o Lamim, ele não quer assinar, sendo que ele pode assinar, né? Aí já tentei ir na TV Brasil Esperança, não consigo falar com eles. Já tentei no prefeito, daí sempre está com a agenda lotada. E já faz já um ano que eu moro lá já. Daí eu não tenho luz, a água eu tenho que ficar pegando na mangueira. Aí encho o tambor só uma vez, só no dia. Aí assim, eu não posso ficar ali. Aí tem uma mulher que mora lá mesmo há dois meses só. E ela já foi ali na habitação, já conseguiu água e luz. E por que eu não consigo? Se eu tomo mais tempo do que ela ainda. Daí eu queria que eles arrumassem uma solução para mim, né? Mas você mesmo afirmou que onde você mora é a área invadida, né? Invadida. E o que você acha? Você não acha que é por causa disso, então? Não, mas essa mulher também que mora lá, que conseguiu água e luz, é invadida também. E ela está há menos tempo que eu e conseguiu. E você é obrigada a continuar morando lá? Não tem outra forma, outro lugar que você possa morar? Não tem, porque daí eu vou voltar a pagar aluguel, né? E daí, eu acho assim, se ela conseguiu, eu também tenho que conseguir, né? Porque eu estou mais tempo lá do que ela. E agora, o que você pretende fazer, então? Pretende buscar outras soluções? Eu nem sei o que eu faço mais, né? Porque eu vou estar pagando direto água e luz para os outros, rabiche, daí não tem como, porque daí tem que pagar até a mais, né? Porque rabiche, né? Eu sempre aprendi, E eu acho que isso não vai mudar, eu vou morrer, meus filhos vão... E a coisa não pode mudar. Você pode até tapar o seu capeleiro, mas o errado é o errado e o certo é o certo. Está errado é a área de invasão. Ah, porque uma outra senhora chegou depois de mim, tem água e tem energia elétrica, alguém já errou com essa outra senhora? Se é que essa senhora está em área invadida. Exatamente, conforme a matéria. Estou me baseando na matéria. Se é a área invadida, é uma área ilegal. Então, não tem que reivindicar energia elétrica e água e estrutura para a sua casa. Quem permitiu essa invasão? No Balneário Camboriú, eu não sei se existe ainda, tem um organismo lá chamado Cuida. Qualquer vacilo, quer dizer, tentava levantar uma casa, levantar um casebre, levantar uma morada, e o Cuida ia lá e resolvia a parada. Ali onde eu moro, no Pontal Norte, aconteceu isso em várias oportunidades. Se é uma área invadida, você não pode dar estrutura. Essa senhora, na reportagem, a Bruna Freire, ela disse que, não, mas a outra senhora lá, eu estou antes dela, se ela conseguiu, tem que conseguir também. Eu já fui falar com a FAMAI, já fui falar com o secretário da Habitação, mas dá certo, legalmente, ela não pode morar lá. Porque, no momento que você passa a luz, no momento que você passa a água, está legalizando o que é ilegal. Eu, pelo menos, entendo dessa maneira. Mas é exatamente isso. É isso que está acontecendo. Agora, o erro é histórico aqui em Itajaí. Porque muitas áreas invadidas, de forma ilegal, acabaram urbanizando, fazendo rua, colocando luz, colocando água. Quer dizer, não é que as pessoas não mereçam, mas espera um pouquinho. Se é ilegal, é o que disse o Antônio, como é que você vai regulamentar? Regulamentou o Imaruí. Se você olhar o bairro Imaruí, aqui em Itajaí, parte desse bairro, uma boa parte desse bairro, é bairro de área invadida. Tem gente que está morando em cima do rio ali, naquele bonte banhado ali, morando ali. Sobe um pouquinho, a água chegará. E tu chega lá, tem água, tem luz. Teve uma oportunidade que eu fui lá, que tinha até um bar construído nesse local, com casa e tudo. Com água, luz, tudo direitinho. Aí eu pergunto, essa senhora está errada ou ela está certa em reivindicar? Se a regra é para um, tem que ser para todos. Agora, evidentemente, que nós não vamos estar aqui e o Antônio está certo. O que é certo é certo. Ela está em uma área invadida. Agora eu pergunto, quantos em Itajaí estão em área invadida e que tiveram a sua situação regularizada? Dessa forma que eu estou falando. Foram lá, colocaram água, colocaram luz e tudo bem. Daqui a pouco chega um vereador e dá até nome para a rua. Sabe? Olha, tem umas coisas que não dá para entender. É aquela história, né? Você deixa arrombar a casa e depois pensa em botar tramela. Aí não adianta, né? É o caso dela. Aí ela tem esse direito de chegar na televisão ou em qualquer... Procurar até o Ministério Público, procurar um advogado e reivindicar. Se outros do município... Pegam um advogado esperto, ou esperto que eu digo, bom que entenda de lei, nesse aspecto, o que ele vai fazer? Ele vai dar um nó. Vai conseguir provar que ela tem o mesmo direito de que as outras pessoas que invadiram. Correto. A área. A coisa funciona assim. Esta senhorinha que veio aqui na televisão e que já foi em outro canal e que já procurou o prefeito, para falar com o prefeito é bastante complicado. Tem um batalhão lá para você chegar na mesa, na sala do prefeito. Meu amigo, é um verdadeiro labirinto. É um verdadeiro quebra-cabeça. É complicado. Mas já foi no FAMAI, já foi na Secretaria da Habitação, ela está recebendo, não. Agora, ela tem que se apegar exatamente naquilo que ela falou na matéria. Dando como exemplo, outras pessoas que estão lá, que chegaram depois dela e que estão com luz e água... Nas duas, uma. Ou ela vai resolver o problema dela, ela vai estragar a vida dos vizinhos. Eu acredito que ela vai resolver a situação dela, porque tem muita gente ilegal vivendo em área que não deveria estar morando nesse instante, não deveria ter residência nesse instante, você sabe disso? Você acabou de falar também? Exatamente. Então, se eu estou ilegal, se eu estou ilegal, outro está ilegal, outro está ilegal, e essa senhorinha está querendo se legalizar também, onde tem 300, coloca mais um e acabou. Olha, a Camboriú está nos preparativos finais para sediar mais uma edição do Congresso de Gideões. O evento começa oficialmente às 8 horas da noite deste sábado e deve atrair uma multidão de fiéis para a cidade. Um dos palestrantes confirmados para um dos 10 dias do evento e que deve atrair o maior número de pessoas é o pastor, deputado federal e presidente da Comissão de Direitos Humanos, o Marco Feliciano. Vamos à matéria. Voluntários fazem os últimos reparos para deixar tudo pronto até sábado, quando começa o Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora em Camboriú, nas ruas da cidade. Comerciantes se apressam na montagem dos estandes. Na 31ª edição do evento, o público estimado pela coordenação ultrapassa 100 mil pessoas. Estamos trabalhando, na verdade, desde o ano passado. A primeira reunião é quando estabelecemos o projeto para o evento desse ano. Então, intensamente, a partir de janeiro para cá, a gente vem trabalhando com reuniões, com 51 equipes de trabalho, reunindo em torno de 1.200 pessoas voluntárias que trabalham por parte dos Gideões Missionários da Última Hora. O evento faz parte do calendário do turismo religioso de Santa Catarina e em breve pode ser considerado patrimônio histórico do Estado. A vinda de congressistas movimenta as ruas da cidade que chega a receber o dobro de sua população. Seu ordalho, há 15 anos, é voluntário. Ele vem da cidade de Barueri, no interior de São Paulo. Sempre procura chegar uma semana antes da abertura oficial para ajudar nos serviços gerais. De maneira que a gente vem voluntariamente da outra parte, Deus abençoa. Um dos convidados a participar e palestrar durante o evento é o polêmico deputado e pastor Marco Feliciano, atual presidente da Comissão dos Direitos Humanos, por onde tem passado ativistas homossexuais têm entrado nos eventos e promovido manifestações, mas a organização garante que a segurança vai ser reforçada. Eles têm o direito de se manifestar, mas a gente espera um respeito mútuo. Assim como a gente respeita eles, esperamos que sejamos respeitados durante o dia do evento. É correto, isso aí, o respeito é bom e a gente gosta disso também. Olha, esse congresso, ele segue de 20 de abril, quer dizer, sábado agora, até o dia 1º de maio, que é feriado nacional, dia mundial do trabalho. A data que Marco Feliciano vai estar no evento ainda não foi confirmada pela organização. representantes do movimento de gays, lésbicas e simpatizantes do Paulinhar e Camboriú prometem protestar contra as declarações do deputado federal e presidente da Comissão de Direitos Humanos. Mas que ele vem, vem. Com certeza. E a Univale, a Universidade do Vale do Itajaí, realiza na próxima segunda-feira uma reunião fechada com autoridades locais e regionais para definir o futuro do hospital infantil Pequeno Anjo e fazer a prestação de contas. A informação é de que o hospital esteja com uma dívida de 7 milhões de reais. As conclusões dessa reunião serão apresentadas à imprensa a partir das 11 horas da manhã na sala de reuniões da Reitoria. O hospital é mantido há mais de 10 anos pela Univale. Nesse período, a instituição liderou esforços contínuos em favor da prestação de serviços de saúde. As estruturas foram ampliadas e modernizadas e a expectativa da instituição é que, na segunda-feira, sejam apresentadas notícias satisfatórias para toda a sociedade. Até lá, a Universidade pede que sejam evitadas especulações. Eu lembro bem, eu lembro bem, eu não sei se você e do outro lado, você que é de Itajaí, aqui na Foz do Itajaí, a Sul, ou mora aqui na nossa região, ou é nativo, ou veio de fora e acabou se estabelecendo por aqui também, na época do menino Jesus. Menino Jesus. Ele foi definhando, foi definhando, foi definhando, foi, foi, foi. Ele acabou praticamente na UTI, sem redundância, por favor. E aí surgiu essa composição aí de governo municipal, eu tenho a impressão que o governo estadual também, secretarias, pessoas envolvidas, autoridades envolvidas, e aí surgiu o pequeno anjo. Agora, o que eu acho estranho é nesse, nesse período, eu não sei de quantos anos, eu não me recordo assim, quando o, 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 o menino, o menino Deus deixou de existir e surgiu o pequeno anjo com a parceria da Univale, com a parceria de 10 anos. Então, são 10 anos. Uma dívida de 7 bilhões de reais, como é que chega num volume desse? Eles devem ter explicações, dados, documentação, na próxima segunda-feira, que eles deverão apresentar as autoridades constituídas e envolvidas nesta parceria, porque 7 bilhões, meu amigo, não são 7 reais, é uma barbaridade para chegar nesse volume. É claro que o atendimento do pequeno anjo, comparando com o menino Jesus, realmente fica, o menino, o menino Jesus fica a dever, fica com débito. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência em um instante só. E aí